Olá, pessoal! Nós vamos estudar o Estatuto dos Servidores Públicos de Nilópolis, né? Que faz parte do Rio de Janeiro. Bom, mais um Estatuto que nós vamos estudar aqui numa série de vídeos, numa série de aulas no canal. Mais um Estatuto bem extenso, então vai ter que ser por parte, beleza, pessoal? Mas também vai ter bastante conteúdo, bastante exercício pra vocês estarem fixando o conteúdo. Bom, e se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, aproveita, ativa o sininho também pra você estar recebendo notificações referentes à continuidade dessa playlist e também outros materiais que estão aqui no canal, beleza? Então, bora começar! Bom, já a continuidade do nosso estudo falando da estabilidade. Segundo o artigo 55, o servidor nomeado, em virtude de concurso público, adquirirá estabilidade após três anos de efetivo exercício. Então, passado o período do estágio probatório de três anos, o servidor ganhará estabilidade no serviço público. Nenhum servidor pode ser efetivado ou adquirir estabilidade se não for aprovado e classificado em concurso público. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a aprovação em avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, o servidor tem que ser aprovado pelo estágio probatório, ou seja, ele tem que ser aprovado nessa avaliação de desempenho que irá considerar uma série de fatores, tá, pessoal? Como assiduidade, pontualidade, produtividade do servidor. A gente vai ver melhor isso adiante, tá? Quando a gente estudar a respeito do estágio probatório. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado mediante processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa ou quando ocorrer a extinção de cargo ou a declaração do Poder Executivo de sua desnecessidade. Então, como eu já tinha falado pra vocês, né, em outros vídeos, é muito difícil que o servidor público perca o seu cargo. Isso só acontece quando em sentença transitada em julgado, né, quando já se esgotaram todas as possibilidades de recursos, também mediante PAD, que é o processo administrativo disciplinar, que é investigativo, né, pra analisar se realmente a conduta caracteriza um caso de demissão e também ao servidor será oferecido ampla defesa. E, por fim, se o servidor não for aprovado na sua avaliação periódica de desempenho, né, que acontece de tempos em tempos. Esse estátuto também traz uma outra possibilidade, que é quando houver extinção do cargo, ou seja, quando o cargo deixar de existir por ser considerado desnecessário. Aí, nesse caso, o servidor ficará em disponibilidade remunerada, aguardando o seu aproveitamento em outro cargo, e esse aproveitamento é obrigatório, tá, conforme diz o parágrafo 1º desse artigo. E como ocorrerá o pagamento dessa remuneração do servidor que está posto em disponibilidade? Quem nos dá essa informação é o parágrafo 2º desse artigo, que diz o cálculo que terá como base o ano de serviço do servidor. Então, o servidor terá o cálculo na razão de 1,35 aves em cima do valor total referente ao ano de serviço, e a servidora terá o cálculo na razão de 1,30 aves. Vamos para a questão número 8, que diz o seguinte. No que diz respeito ao Estatuto dos Servidores Públicos de Nilópolis, marque a única alternativa errada. Uma das formas do servidor público estável perder o cargo é em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória aprovação e avaliação especial de desempenho. Extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, o funcionário estável será posto em disponibilidade remunerada. O servidor nomeado em virtude de processo seletivo adquirirá estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. E aí, pessoal, pausem o vídeo e analisem com calma. Bom, o servidor público de fato irá adquirir estabilidade após concluir 3 anos de efetivo exercício. Mas isso apenas o servidor nomeado em virtude de concurso público e não processo seletivo. Por isso que a letra D está errada e é o nosso gabarito. O artigo 57 fala das licenças que podem ser tiradas pelo servidor por diferentes razões, que são licença para tratamento de saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família, a gestante e a adotante, bem como para leitamento, paternidade pelo prazo de 5 dias, para serviço militar, a título de prêmio, licença especial, para acompanhar o cônjuge ou companheiro, para desempenho de mandato eletivo, para desempenho de mandato classista, sem vencimento para tratar de interesses particulares, para aperfeiçoamento profissional e por motivo de acidente em serviço. A gente vai estudar cada uma, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela licença para tratamento de saúde. Essa licença, né, como o próprio nome diz, é única e exclusivamente para tratar de questões de saúde do próprio servidor, tá? E tem um prazo de 12 meses e pode ser prorrogada por mais 12 meses, totalizando 2 anos. Para que essa licença ela seja autorizada, é necessário um aval da perícia médica. Além disso, é assegurado ao servidor durante o período de licença o seu vencimento, o seu salário, né, e todas as vantagens inerentes ao cargo. Segundo o artigo 61, o prazo máximo para o servidor se manter em licença para tratamento de saúde é de 24 meses, caso ele prorrogue por mais 12 meses, não pode ultrapassar 2 anos. A inspeção médica irá concluir se o servidor retornará ao serviço, se ele possui condições de reassumir as funções do seu cargo ou se ele deve se aposentar, né, segundo o parágrafo 1º desse artigo. Quando se tratar de doença considerada grave que pode ser contagiosa ou não, a junta médica pode decidir pela aposentadoria imediata do servidor, né, caso essa condição imponha cuidados permanentes, né, é uma situação que vai se perdurar ao longo do tempo, vai se manter ao longo do tempo. O artigo 62 traz o rol das doenças que podem ser consideradas graves, contagiosas ou incuráveis, tá, então ele traz alguns exemplos como tuberculose, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira após o ingresso ao serviço público, entre outras. Então é importante que o candidato dê uma lida nesse rol de doenças. Agora vamos falar da licença por motivos de doença em pessoa da família. Segundo o artigo 70, o servidor ou a servidora podem pegar licença para dar assistência a quem pertence a sua família, que vive às suas expensas, ou seja, que dependa financeiramente dele ou dela. E que pessoas são essas? Os ascendentes como pai e mãe do servidor, por exemplo, ou descendentes como filhos, enteados. Também considera-se padrasta ou madrasta, colateral, co-sanguíneo ou afim, até o segundo grau civil, cônjuge ou companheiro. Essa licença é prorrogável desde que o servidor comprove por atestado ou exame médico que existe de fato esse vínculo entre a pessoa da família e ele. Bom, vimos agora que essa licença por motivos de doença em pessoa da família é prorrogável, mas não pode ultrapassar 24 meses de acordo com o que diz o parágrafo 2º desse artigo. E como ocorre em relação ao vencimento durante o período de licença? Quem nos diz isso é o artigo 71. Segundo esse artigo, nos seis primeiros meses o servidor receberá o seu salário, os seus vencimentos e também as vantagens inerentes ao cargo de forma integral, por completo. Mas caso o servidor necessite prorrogar a licença, o seu vencimento e as suas vantagens terão um desconto de 30%. O servidor pode optar por trabalhar meio período e daí ele garante a percepção dos vencimentos e vantagens integrais. Agora vamos falar da licença a gestante a adotante por aleitamento e da licença paternidade. A licença concedida a servidora a gestante tem uma duração de 120 dias, ou seja, de quatro meses e passa a contar a partir do oitavo mês, isso normalmente, a não ser que haja necessidade por questões de saúde que ocorra antes. No caso de Nath morto, o bebê nasce, mas sem sinais de vida, após 30 dias do evento, a servidora passará por uma junta médica que irá julgar se essa servidora possui condições de retornar ou não ao trabalho. Caso ela não possua condições de retornar, a essa servidora será concedida licença para tratamento de saúde. Quando se tratar de aborto natural, o tempo de licença é de 15 dias e será remunerado. No caso de adoção ou guarda, a servidora também será concedida licença maternidade. Se a servidora adotar crianças de até um ano, a licença durará 120 dias, assim como acontece com o filho biológico. Agora, se a criança tiver entre um e quatro anos, a licença terá uma duração de 60 dias. Se a criança tiver entre quatro e oito anos, a licença durará 30 dias. A licença para leitamento é concedida à gestante para que ela amamente o seu bebê, que pode durar entre 30 a 90 dias assim que terminar a licença maternidade. A servidora durante a jornada de trabalho, ela pode pausar suas atividades durante duas horas para amamentar o seu filho e se ela desejar, ela pode parcelar em dois períodos de uma hora. O servidor também terá direito à licença, no caso, licença paternidade, por até cinco dias seguidos. tanto para a licença gestante, adotante, quanto para aleitamento e também a licença paternidade, em todos esses casos, o servidor vai receber o seu vencimento e todas as vantagens integralmente. Vamos para a questão nove, que diz o seguinte, no que diz respeito às licenças previstas no Estatuto dos Servidores Públicos de Nilópolis, marque a alternativa correta. Bom, vocês já sabem, né, que eu recomendo sempre que vocês pausem e analisem com calma, tá? Bom, para a gente buscar a alternativa correta, vamos analisar cada alternativa. Letra A. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde pelo prazo de 12 meses prorrogável por igual período? De fato, o servidor poderá ser concedido licença para tratamento de saúde, que terá um prazo de 12 meses e pode, sim, ser prorrogada por mais 12 meses. Então, a letra A está certa e, de cara, nós achamos a nossa resposta. Mas vamos continuar analisando as demais alternativas. Letra B. O servidor não poderá permanecer em licença por motivos de doença em pessoa da família por prazo superior a 12 meses. Bom, o servidor não poderá permanecer em licença por motivos de doença em pessoa da família por prazo superior a 24 meses e não 12 meses. Por isso que a letra B está errada. Letra C. Para amamentar o próprio filho até 6 meses de idade, a servidora terá direito durante a jornada de trabalho a 2 horas que não poderão ser parceladas. Bom, de fato, para amamentar o próprio filho até 6 meses de idade, a servidora terá direito, sim, durante a jornada de trabalho, de 2 horas que poderão, sim, ser parceladas em 2 períodos de 1 hora. Por isso que a letra C está errada. Letra D. No caso de aborto natural, a servidora terá direito a 20 dias de repouso remunerado. Por fim, no caso de aborto natural, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado e não 20. Por isso que a letra D está errada. Agora vamos estudar a licença para serviço militar. Se o servidor for convocado para prestar um serviço militar ou alguma outra função relacionada à segurança nacional, a esse servidor será concedido licença para serviço militar enquanto durar sua incorporação. Será descontado do vencimento do servidor o valor percebido por ele na condição de incorporado. exceto se ele optar pelas vantagens do serviço militar. Se o servidor deixar o serviço militar, ele terá um prazo de 15 dias para reassumir o exercício do seu cargo original para que ele não perca os seus vencimentos. Agora vamos estudar a licença especial. A licença prêmio tem duração de 3 meses e é concedida ao servidor após 5 anos em exercício no cargo de forma ininterrupta, sem parar, tá? Isso no município de Nilópolis. E quando o servidor perde o direito a essa licença? Não será concedida a licença especial a título de licença prêmio se houver o servidor no quinquênio correspondente sofrido pena de suspensão ou multa. Gozado de licenças para tratamento de saúde por motivos de doença em pessoa da família e por motivos de afastamento do cônjuge ou companheiro por prazo superior a 90 dias em cada caso. Gozado licença para tratos de interesses particulares e sofrido condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então são esses os casos em que o servidor perderá o direito a essa licença de 3 meses após 5 anos de efetivo exercício de forma ininterrupta, sem parar. No caso do servidor acumular dois cargos, ele gozará da licença prêmio ao mesmo tempo, simultaneamente ou separadamente, se assim ele desejar. Existe um limite em relação à quantidade de servidores gozando a licença prêmio que não pode ser superior a 1 terço da lotação do órgão ou entidade. Agora vamos estudar a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Então o servidor poderá tirar a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro quando o cônjuge ou companheiro for assumir o mandato eletivo, um serviço militar ou quando esse servidor for enviado a outro ponto do território estadual, nacional ou até mesmo no exterior. A licença tem que ser renovada de 2 em 2 anos e caso o cônjuge ou companheiro retorne, o servidor deverá voltar ao exercício do cargo no prazo de 30 dias. Bom, essa licença tem duração de 2 anos e pode se prorrogar por mais 2 anos. Quem nos diz isso é o parágrafo 1º do artigo 85 que também nos diz que o servidor pode reassumir o exercício da sua função, do seu cargo a qualquer momento, independentemente do regresso do seu cônjuge ou companheiro ou companheira. Agora vou te falar da licença para desempenho de mandato eletivo. O servidor ou a servidora poderá tirar licença para desempenhar mandato eletivo assumindo um cargo político e essa licença será concedida a partir da diplomação do eleito, do ato de formalização e vai durar durante o prazo do mandato desse eleito. Em relação ao exercício do mandato eletivo ocorrerá variações de acordo com o mandato assumido. Quem nos diz isso é o artigo 87. Tratando-se de mandato eletivo federal e estadual ou distrital ficará o servidor público afastado de seu cargo. Agora, se ele for investido no mandato de prefeito ou de vice-prefeito será afastado do cargo sendo-lhe facultado a optar pela sua remuneração. Então, obviamente, ele irá optar pela remuneração mais alta. Investido no mandato de vereador havendo compatibilidade de horários perceberá o vencimento e as vantagens de seu cargo sem prejuízo dos subsídios do cargo eletivo a que faz juiz. Então, não havendo compatibilidade ele será afastado do cargo sendo aplicado a norma do inciso anterior. Então, se for possível conciliar o eleito em vereador o servidor que foi eleito a vereador vai receber pelo seu cargo original e também pelo cargo eletivo. Se não puder compatibilizar ficará afastado do seu cargo original durante o mandato de vereador o tempo que o servidor estiver afastado cumprindo seu mandato eletivo vai contar para efeitos de aposentadoria como tempo de serviço legal como de efetivo exercício exceto para promoção por merecimento que é aquela licença especial de três meses que nós estudamos. Agora, vamos falar da licença para desempenho de mandato classista o servidor se desejar assumir um mandato classista como no sindicato por exemplo ele terá direito a licença com remuneração para assumir esse mandato classista somente poderá ser licenciado o servidor que tiver na função de direção ou representação de entidades até o máximo de três a licença vai durar o tempo do mandato e pode ser prorrogada caso o servidor seja reeleito agora vamos estudar a respeito da licença para tratar de interesses particulares se o servidor com mais de três anos de efetivo exercício desejar tirar uma licença para tratar de interesses particulares ele pode assim fazer mas no prazo máximo de dois anos consecutivos e sem vencimentos ele não vai receber durante esse período além disso essa licença pode ser prorrogada por igual período o servidor pode retornar aos serviços no momento que ele quiser e a licença ela é interrompida a partir do momento que ele retorna além disso o servidor não pode tirar a licença antes de dois anos o término da última agora vamos estudar a respeito da licença para aperfeiçoamento profissional o servidor poderá tirar uma licença para aperfeiçoamento profissional com todos os vencimentos e vantagens mas só quem poderá conceder essa licença é o prefeito agora vamos estudar a respeito da licença por acidente em serviço o servidor irá tirar a licença por acidente em serviço caso esse acidente ocorra no exercício de sua função e comprometa suas condições físicas causando lesão corporal perturbação funcional deixando esse servidor incapacitado e até mesmo colocando numa condição que pode levá-lo à morte é considerado acidente em serviço aquele em decorrência também do deslocamento da residência até o trabalho do servidor e o servidor deverá aprovar o acidente no prazo de 30 dias podendo ser prorrogável e será concedida com vencimentos e vantagens integrais vamos para a questão número 10 que diz o seguinte no que diz respeito às licenças previstas no estatuto dos servidores públicos de Nilópolis marque a única alternativa errada a licença para assuntos particulares poderá ser concedida ao servidor com mais de 3 anos de efetivo exercício pelo prazo de 2 anos consecutivos sem vencimentos a licença prêmio atitude de licença especial será de 3 meses com vencimentos e vantagens do cargo após cada triênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal ou autárquico ou fundacional do município de Nilópolis o servidor poderá obter licença com vencimentos e vantagens para aperfeiçoamento profissional sendo a sua concessão de competência exclusiva do prefeito municipal equipara-se ao acidente em serviço ocorrido no deslocamento entre a residência e o local de trabalho e vice-versa bom pessoal a licença prêmio atitude de licença especial de fato terá duração de 3 meses com todos os vencimentos e vantagens do cargo só que após cada quinquênio ininterrupto e não triênio por isso a letra B está errada e é o nosso gabarito fala pessoal espero que esse conteúdo tenha contribuído para os estudos de vocês não vai embora porque vai ter uma série de vídeos em relação a esse estatuto tá bom então fica aqui fica no canal se inscreve no canal para vocês estarem sempre de olho estarem sempre acompanhando e se preparando para o concurso de vocês beleza aproveita também e explora outros conteúdos do canal que pode estar contribuindo fortalecendo para os estudos de vocês e se você gostou não deixe de deixar um like beleza bons estudos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau